É meus amigos, o nosso querido Ed Boon deu mais uma entrevista aí, dessa vez para a Warner Play. O nosso querido Arthur teve a oportunidade de conversar com ele lá na Summit Game Fest e com base nas perguntas que foram feitas, o Ed Boon trouxe algumas informações bem interessantes com relação ao Mortal Kombat 1 que a gente vai discutir aqui. Eu conversei lá com o pessoal da Warner Play, que é parceiro aqui do canal, eles permitiram que a gente pegasse alguns trechos da entrevista e trouxesse aqui pra vocês. Eu separei algumas perguntas bem legais pra gente poder conversar. Então vamos lá meus amigos, saudações Edilson Caio Nobre, já aproveita pra deixar o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, como é que é o negócio aí, né? Então simbora meus amigos, sem mais delongas, eu já tô aqui com a entrevista separada e também com as principais perguntas que eu quero passar aqui pra vocês desse vídeo da Warner Play, que eu vou deixar inclusive no comentário fixado, caso você ainda não tenha visto na íntegra, eu vou deixar aqui pra você ir lá conferir depois. E a gente vai vendo esses trechos aqui e comentando um pouquinho também. Bora pra essa primeira pergunta, ó. Superar os outros jogos. Campones, mano. Ó, esse ponto aqui que eu achei bem interessante do Ed Boon comentar, porque a gente viu algumas coisas ali que a gente já sabe, né? Que eles vão contar uma história totalmente nova e tudo, com os personagens ali tendo novas origens. Ele até fala do Raiden ser basicamente um camponês ali, que parece que vai começar seu treinamento, pelo que a gente viu lá no gameplay, né? No trailer de gameplay do Kenshi falando que falta experiência. O Raiden fala que o que ele não tem de experiência ele tem de coração, essas coisas. E o mais interessante é ele comentar que essa vai ser a maior e mais empolgante história que eles estão criando pro Mortal Kombat. Porque já foi dito que essa história, ela realmente vai ser mais extensa do que foi contado, por exemplo, lá no Mortal Kombat 11. Então isso aqui me deixa bastante ansioso, cara, essa colocação dele de ser a maior história e mais empolgante que eles já criaram, pra ver que rumo isso vai tomar e também as decisões que eles tomaram em cima do roteiro e também das origens desses personagens. Eu fico bem reticente ainda com algumas coisas que a gente tá imaginando que possa acontecer, mas eu ainda tô bem curioso pra poder ver o que que vai rolar. Então bora lá pra próxima pergunta, meus amigos. Ó, beleza, ele confirmou basicamente algo que nós já imaginávamos. Nós teremos sim novos lutadores criados exclusivamente para o Mortal Kombat, assim como aconteceu, por exemplo, com Geras, Collector, Cetrion, que foram personagens criados ali no jogo anterior, que aparecem na história e tem uma participação e tudo mais. E eles vão falar mais sobre esses lutadores em breve, porque eles vão mostrar sim mais da história pra gente, como o próprio Ed Boon disse. Então vamos aguardar aí pra poder ver esses novos personagens e torcer pra que eles sejam bem legais, né? Pra gente poder jogar e que eles tenham uma participação bacana na história também. Simbora lá pra próxima pergunta, minha gente, ó. Question from João Guilherme. Who will be the main villain of the game? Well, we've already confirmed that Shang Tsung is in the game. He's not only villain. There's other villains in the game. But certainly Shang Tsung is one of the big ones. For sure, yeah. Ó, beleza. Ele disse ali que eles já confirmaram pra gente o Shang Tsung, obviamente. Nós vimos no trailer de anúncio, inclusive. Já tivemos aí alguns vislumbres da participação dele na história nos diálogos que trouxemos aqui também no canal. No entanto, ele diz que nós teremos mais vilões, como já era de se esperar. Inclusive, nós já comentamos em um vídeo recente aqui com relação aí à participação do Quan Chi, que ainda não foi confirmado, pode ser que isso aconteça muito em breve. Mas, na entrevista lá com o Danny Pena, né, o Ed Boon fala que o Liu Kang tem conhecimento de todas as linhas temporais, de tudo que aconteceu nos 11 jogos ali. E que, à medida que o Shang Tsung vai tomando ações, ele vai tentando intervir com esse conhecimento de, tipo, ó, ele tá fazendo aquilo, então vai resultar nisso. Então eu vou intervir nesse ponto aqui pra que isso não possa acontecer. E aí o Ed Boon dá um exemplo de dois personagens se unindo e a gente, tipo, assimilar na hora. Olha, isso aconteceu no jogo X. Então, a gente deve sim, além do Shang Tsung, ter uma participação, por exemplo, do Quan Chi, eu acredito, né, assim como outros vilões. E uma frase importante no final aqui que ele diz é, o Shang Tsung é um dos grandes vilões. Ele não é o único grande vilão que a gente vai ter. Então, pode ser Quan Chi, pode ser nosso querido Anaga, pode ser que apareça o Heiko também, Havik, e ele desempenha também um papel maior aí de vilão. Não tem como a gente saber ainda, obviamente, temos que esperar por mais informações, mas eu achei bem interessante essa colocação dele aqui, cara. Quem vocês acham aí, além do Shang Tsung, que vai desempenhar um papel de grande vilão dentro do Mortal Kombat 1, da história no caso, né? Então, bora lá pra próxima pergunta, hein, meus amigos? Pô, legal isso daqui, cara, porque vocês lembram que no Mortal Kombat 11, eles fizeram uma skin exclusiva pro Brasil, que foi o do Kano Cangaceiro, né? Então, só o fato deles estarem trazendo mais uma skin exclusiva para o Brasil, né, no Mortal Kombat 1, eu acho uma atitude muito legal da galera da Netherrealm e tudo, porque eles têm conhecimento de como a comunidade aqui do BR gosta de Mortal Kombat, como o pessoal aqui ama essa franquia e tudo. Isso sem falar de todas as vezes que o Ed Boon já veio pra cá, né, na Brasil Game Show, e a galera lá da organização do evento sempre comentou que ele curte pra caramba o país, entendeu? Que ele gosta de visitar, gosta do carinho dos fãs por aqui e tudo. Então, eu acho um movimento bem legal aí por parte da Netherrealm deles trazerem novamente uma skin exclusiva pro Brasil, e eu tô muito curioso pra poder ver qual personagem vai levar essa skin, né? Quem vocês acham, meus amigos, que vai receber essa skin exclusiva? Deixa aqui embaixo nos comentários também. Bora lá pra próxima pergunta, minha gente. Ó, do Ariel, ó, no combo infinito. Dois fatalities por personagem, boa. E um pro cameo. É só o feral blow mesmo no caso, né? Emenda essa daqui. Olha aí, ó, essa pergunta do salsicha com o DLC, velho, muito da hora, cara. E pra galera que tinha uma leve esperança de alguma forma do salsicha vir aí, ó, o Ed Boon já desconfirmou o salsicha vindo como DLC, e ele acabou de falar pra gente, assim como acontece, né, nos outros Mortal Kombat's, que nós vamos ter dois fatalities pra cada personagem e um fatality pro cameo. Ou seja, vamos ter aí três fatalities, basicamente, pros personagens que a gente estiver utilizando ali. Três opções de fatality, na verdade, pra poder fazer ali depois de uma luta e tal. Que é o do personagem principal e o do cameo fighter também. E basicamente, meus amigos, é isso. Nós temos outras perguntas também, que nós, inclusive, já discutimos aqui no canal. E mais uma vez eu reforço, minha gente, o link da entrevista completa, na íntegra, tá aqui embaixo no comentário fixado. Acessem lá, deixem seu like, seu comentário, vejam a entrevista toda que vale muito a pena também. Aqui a gente trouxe os tópicos mais importantes, né, pra gente poder trocar uma ideia. Outras coisas que foram mencionadas aqui a gente já falou em outros vídeos. E aproveitem também poder deixar nos comentários o que vocês acharam dessas informações que o Ed Boon passou nessa entrevista aqui do Warner Play. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez o Warner Play pela parceria, por ter permitido a gente pegar esse vídeo aqui e trazer pro Meia Lua pra gente poder comentar aqui com a galera e tudo mais. Estamos juntos demais, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal e tá curtindo o conteúdo, se inscreve aí pra poder ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Deixa o seu like e também ativa o sininho de todas as notificações aí. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto